Hoje, dia 12, quinta-feira, Marte ingressa no signo de escorpião, onde ele está à vontade, poderoso, no seu melhor estilo. Hoje é feriado, dia das crianças e Nossa Senhora de Aparecida também, feriado de Nossa Senhora de Aparecida. Marte escorpião entra no dia 12 e hoje permanece até 24 de novembro. Portanto, a gente tem bastante tempo para usar essa força de Marte escorpião. Muito bem-vinda. Então, agora é a hora de agir, de tomar atitudes, resoluções mais veementes, mais fortes, onde condutas mais flexíveis, mais ou menos e mais contemporizadoras não resolveram, não foram suficientes. O impulso aqui é para ações que solucionem a questão pela raiz, de uma vez por todas. Teremos energia, coragem e audácia de sobra para isso. Às vezes, a gente não bota as cartas na mesa com medo de perdermos o jogo. Às vezes, a gente não bota as cartas na mesa com medo de perdermos o jogo ou de termos cartas muito fracas diante do adversário, do concorrente, do oponente. Aqui, com Marte escorpião, nós sairemos vitoriosos e menos perdedores só por termos enfrentado a situação. O enfrentamento, sob Marte escorpião, será parte da solução e da cura. Se você andou se sentindo assim, meio enfraquecido e fugindo dos desafios por conta disso, a hora e a disposição de enfrentá-los, os desafios e superá-los, é agora com Marte escorpião. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma atitude. Pois bem, com a passagem de Marte escorpião, nós teremos energia e tempo, como eu falei, de sobra para isso. Por que as pessoas admiram tantos heróis e mais ainda super-heróis? Não é tanto por suas vitórias ou por suas invencibilidades, mas muito mais por sua força, confiança, potência de enfrentar sempre os inimigos, os vilões, as sombras, acreditando na sua força dos super-heróis, dos heróis e em sua capacidade de derrotá-los. Pois bem, teremos essa fagulha desse espírito despertados em nós durante a passagem de Marte escorpião. E de quebra, ainda teremos libido em alta como efeito colateral desse ciclo. Bora botar lenha na fogueira e se houver uma chama, uma fagulha, alguma faísca, o fogo vai acender. Aí eu vou ler um trechinho aqui da música do forró, para quem gosta de forró, do trio forrozão, Eu Sou Estupim, que descreve muito bem essa passagem de Marte escorpião. Eu Sou Estupim da Bomba, é você que me faz ser assim. Se não quer o estouro da bomba, não encosta esse fogo em mim. Bacana. 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 Ustimção.